Olá, torcedor e operário! Seja bem-vindo ao Papo de Boteco 209! Hoje com um convidado especial aqui, faz muito tempo que queríamos trazer o nosso grande volante Serginho Paulista aqui no programa e finalmente deu certo! Então Serginho, seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite! Agradeço, agradeço o convite, sem me convidar eu estou marcando presença! Maravilha! Alisson Tero, seja bem-vindo! Boa noite, graças a Deus temos notícias que teremos coletiva! Opa! A notícia é que a notícia ainda virá! A notícia é que a notícia ainda virá! Começou a movimentação! Que bom! Até que enfim! Tiago Moro! É isso aí amigos, obrigado ao Serginho por estar aqui conosco na nossa associação! Você que nos assiste aí no ao vivo e vai assistir ainda na quarta-feira aí na TV comunitária do Ponta Gross! Satisfação estar mais uma vez aí com vocês que estão entrando nesse momento aí na nossa live! Muito bem, presidente Jean Martins! Bom dia, boa tarde, boa noite! Agradecer ao Serginho por o convite que fiz ontem para ele, enquanto eu jogava uma pelada, sabe? Uma poleragem, uma poleragem é foda, né? O Serginho coitado, ele jogou do lado leap, cara! Meu Deus! Acho que ele nunca jogou com um ataque tão ruim na vida dele! Onde chegamos, hein? Coitado do Serginho, não merecia isso, essa mancha na carreira! Aí os caras são parceiros ali, vale a reserva! Resenha salva, né? Ótimo! Então, vamos saudar vocês aí que já estão entrando na live, já estão começando a nos acompanhar aí aos poucos e também vocês que vão nos acompanhar aí na TV com o PG, no canal 17 da Operadora Net, a partir aí de quinta-feira e, claro, aí nas nossas redes sociais aí no Facebook, através dos grupos operaria.com Hoje eu estou meio engasgado aqui Trem Fantasma, Operária Paixão e diversos outros grupos relacionados ao Operário E, claro, na nossa página oficial aí do YouTube youtube.com.br Eu brinquei se vocês não bebiam no papo boteco nesse aqui É de boteco, né? Mas eu vou mostrar onde que você está bebendo, que senão a Carol vai te xingar em casa E queramos saudar também os nossos apoiadores culturais Claro, sem eles a gente não estaria aqui gravando este programa Salvare Centro Médico Veterinário, que oferece serviços de hotel, pet shop, serviços veterinários em geral O Super Sipa, com duas lojas na cidade, uma no bairro da Sipa e outra no Parque dos Pinheiros A integral consultoria do nosso amigo Henrique Prestes, que oferece serviços aí de contabilidade, auditoria e consultoria empresarial Mercado Camarão, toda sexta, com 90% nas carnes em oferta, lá na rua Almirante Barroso, no Rio Verde E a Ocbeer Store, o melhor chope artesanal da cidade, você encontra na Ocbeer Fica lá na rua Marquês do Paraná, 925 na Ronda, próximo aí ao Detran Se você quiser ser nosso apoiador cultural, chegando a temporada 2018, o papo de boteco vai bombar Estamos precisando Isso, precisamos pagar nosso aluguel, conta de internet, luz, telefone, nos ajude Né, Alisson Antero? Com certeza Então entra em contato aí através do nosso e-mail, contato.robooperario.com Ou através das nossas páginas aí do Facebook Muito bem, vamos começar aqui antes da nossa resenha com o Serginho aqui Passar essa, esse resultado da terceirona aqui, né? Odeu passar, né? Para a alegria de alguns presentes Já está acabando agora? Então, terceirona tem... Tem que acabar logo, sei pra sair o arbitral, né? Isso mesmo, a primeira rodada da semifinal aconteceu então, né? Com o Verê perdendo em casa aí na Vila do Mar Por 1x2 para o Rolândia E o Batel perdendo aí em casa também de 0x2 para o Independente São Joséense Este, inclusive, que temos aqui até uma ficha técnica pra passar, né? Ficha técnica desse clássico da região aí, né? São os dois times mais próximos de nós Então um desses times nós enfrentaremos ano que vem na divisão de acesso Então, por favor, já que o senhor colocou esta... O Batel jogou com Doni... Jogou e perdeu com Doni, Josimar, Felber, Anderson, depois Marquinhos e Gabriel, depois Adir Lucas, Lourenço, Renan, Dan e Marcelinho Araxá Depois entrou o Baiano, que não é aquele Depois Braga e Russo Técnico Marcelo Doó Técnico do Batel Esse Russo não é aquele Russo do Irati, né? Não duvido Pois é, acho que pode até ser Irati, Guarapá, pertinho, pode ter emprestado ali, sim O Dan também era de um time da segunda divisão que a gente falou já esse nome aqui Brincou ainda O Doni jogou no Irati, o goleiro, não é? Doni que era o mesmo do Irati, é? É, eu acho que é, deve ter Vamos para o Independiente São Josense Que venceu, já encaminhou aí a classificação com Juninho, o goleiro Marques, depois Zé João, Caio e Wesley Camargo, Soto e Evertinho E Lucie Lucie, não sei se é homem ou mulher É, não sei se é time misto agora, não Depois entrou Marcelo William e Robinho completaram o ataque E esse Robinho ainda que não é o nosso Graças a Deus Foi surgido por Japa O técnico Ageu, aquele que foi Que não é o Diniz Que não é o Diniz Sagueiro, Sagueiro do Paranaclube Acho que o Marcelo doou, né? É Os técnicos, né? É Os técnicos manjadinhos Valdomiro Gelinsk, o estádio lá em Guarapuava Às 16h30, esse jogo que começou com atraso, pois não tinha ambulância Depois chegou a ambulância e não tinha médio Enfim, o jogo aconteceu e o Batel tomou na tarrabeca E o Batel foi perguntar se tinha alguém na arquibancada Era médico pra trabalhar pra eles no jogo Nós temos um médico pra troca, o nosso médico trabalha pro outro time O nosso médico, nem tanto médico que nós temos Eles acharam médico, mas não tinha carteirinha do CRM, não podia trabalhar Boa, mas também o cara foi pra ver o jogo, né? Claro, né? Vai lá, vai lá O cara foi lá pra descansar, ver o jogo Jogo valendo um acesso, os caras fazendo troço desse 1.361 pagantes para 1.413 total Tá bom o público, hein? Não vou falar os cartões amarelos São só os gols que foram de Evertinho aos 40 do primeiro tempo E aos 19 do primeiro tempo, ele que foi autor dos dois gols E presta atenção nesse ano São só os 40 segundos, né? É, é verdade São só os 40 segundos É isso mesmo, hein? Boa Será que teremos alguém pra brigar e público a cooperar aí na segunda hora no ano que vem? Não quero falar sobre esse assunto Não Não porque o Patel perdeu, né? É, é verdade E o São Joséense não leva público, pode ter certeza disso Os próximos jogos aí acontecem então no feriado agora, dia 15 de novembro Onde o Rolândia enfrenta o Verê aí no Municipal Eric George em Rolândia E também no mesmo dia, no mesmo horário, independente O São Joséense enfrenta aí o Patel no Municipal do Pinhão em São José dos Pinhais O Rolândia que venceu a primeira fora conta com o Charles Akele O Charles Akele Vocês acham que alguns dois revertam aí? Eu acho que pode ser, é muito louco esses jogos aí Pelo que o do São Joséense, difícil perder em casa É, o São Joséense eu acho que é mais difícil O 2x1 do Rolândia é placar mínimo Então mais um bom diferença pra ver aí lá é pênalti Então, se eu não me engano, alguém comentou hoje que tinha gol fora Eu acho que não tem, não Não deu também, acho que não, mas alguém tinha comentado no grupo lá da África que tinha gol fora Então se tiver gol fora é dificilmente, ele tem que fazer pelo menos dois gols Mas se não tiver gol fora, um golzinho de diferença é pênalti Então um golzinho dá pra fazer fora de casa Bom, então aí no próximo programa, que vai acontecer aí na próxima segunda-feira, obviamente Mas que barbaridade este... Pianovo, né? Primeiro programa dele, não sabe o que ele deixa no mundo Que coisa Só é o programa 209, eu não aprendeu? Ainda bem que não foi o Gemidão, né? É, o Gemidão ferrou, desculpe aí povo, desculpe, desculpe, desculpe Então no próximo programa aí já teremos os dois resultados aí Já saberemos quem serão os nossos dois adversários aí na Segundona 2018 O importante é acabar isso aí, como o Gia falou ali no começo É pra que a gente já possa encaminhar Isso aí Vem alguma pressão, porque precisa homologar ainda, né? Mas os dois que vão para o arbitral O arbitral saindo já pode sair a tabela pra quanto antes começar a divisão de acesso também Até vocês comentavam alguma coisa essa semana Que o Berardo até podia fazer uma certa pressão lá, né? É, o Dudu Guimarães tem a informação ontem Assim, bem extra-oficial Que o campeonato começaria em 10 de fevereiro, se não me engano É, eu já tinha escutado também, mas não sei Mas pra que aconteça isso, o arbitral e tabela tem que ser publicado até o dia 10 de dezembro Difícil A primeira divisão fez o arbitral dia 16 de outubro, se não me engano E não saiu tabela até agora O Mense tá completando agora e não saiu tabela, depois do arbitral Então o nosso nem arbitral saiu ainda Então, imagina a tabela A gente faz a tabela e já manda pronto o arbitral É, já publica na hora Pra fazer uma tabelinha bem ajeitada Ó, beleza Falando aí também do Caramuru Que até que enfim conseguiu ganhar uma aí, né? Então fora de casa, o Caramuru venceu o confronto direto contra o Maringá Na Superliga de Vôlei Então parciais aí de 21-25, 21-25 e 25-18 Ao somar os primeiros três pontos, o time Ponta Grossense, décimo colocado Abriu margem do próprio Maringá e também do Juiz de Fora Que ainda não somaram pontos Além disso, o resultado positivo fez a equipe encostar nos adversários acima da tabela Ficando a um ponto atrás do Montes Claros E a uma vitória do Canoas Os dois próximos desafios aí do Ponta Grossense, Caramuru São frente ao seu torcedor na Arena Multiuso no dia 21 E o duelo é contra o Corinthians Guarulhos Que conta aí com o... Serginho Não esse, não esse que tá aqui Não esse, não é esse do Serginho Joga vôlei também, Serginho? Não, você não Mas são os Guarulhos Oi? São os Guarulhos É, então aí, ó É, às nove e meia vai acontecer esse jogo aí dia 21, né? Esse jogo é pra ter transmissão ao vivo do Sport TV Será? Desde que consigam estrutura de internet, cabine de transmissão Ih, rapaz Tá na programação do Sport TV transmitir o jogo ao vivo Mas, se bem o Milton Leito, olha que fase desses... É, mas geralmente a televisão ultimamente tem mandado só a câmera E todo mundo tem transmitido do estúdio Não tem vindo... O vôlei quando é ali em São Paulo, Minas, eles acabam indo pra ginásia Agora mais pros outros estados, não sei se viajam ou se mandam só a equipe de transmissão Provavelmente, de transmissão É, quatro dias depois aí do dia 21, a equipe paranaense recebe o Lebes Canoas Às oito horas da noite E ainda falando em vôlei, o Thiago Moro garimpando aí a internet É o que deu pra hoje, senhores Conseguiu encontrar aí uma notícia que é o Vila Velha Vôlei Campeão Paranaense Sub-19 da Divisão B Olha que informação sensacional, hein? Masculino, hein? Masculino? Muito bem Então a equipe de Ponta Grossa conquistou o título de forma invicta Além de garantir vaga pra disputar a primeira divisão da competição em 2018 O Serginho não gosta de vôlei? Muito pouco Eu também É por obrigação, cara Sensacional Então vamos já, o Diego está aqui, é jogador de vôlei Já, já joguei, já Hoje está aposentado, o joelho não deixa mais na barriga também, não Então vamos conversar aqui um pouco, começar o nosso papo aqui com o nosso grande Serginho Paulista Quem está assistindo ali, para e mandar pergunta aí com o Marcos Daqui a pouco leremos Inclusive já está vindo pergunta ali, eles querem saber se... A Mauri Fidelis, a equipe já está treinando fisicamente? Não, aquela outra pergunta, eles querem saber se o Jean Martins tomou banho com o Serginho? É E aí Esta ali, ele está olhando o Taema, você vem enxergando ali a pergunta Tomei banho antes já para não ter falafone Você tá sabendo suas histórias já? Ele jogou pelada com um jogador e disse que tava banho. Ele chega na segunda-feira, piazada, ontem tomei um banho com batatinha. Conversa mais! Só quero me judiar! Maluco! Então vamos passar um raio-x aí do Serginho, né? Sérgio Mendes Coimbra, nasceu em 13 do 3 de 1988, 29 anos, naturalidade aí de Guarulhos, São Paulo. Joga aí como meia, volante, né? Ou meia central. Pé preferencial aí o destro. Tem 1,76 da altura, 74 quilos. Não engordou nesse período aí? Ah, não, eu tô no crossfooter. Tá vendo? Clube de formação em São Paulo, FC Futebol Clube, na temporada 2017, jogou em 19 jogos. Ficou em campo 1.413 minutos e marcou... Nossa Senhora, e você? Eu acho foda na ficha técnica. Tá louco, hein? É que ninguém vai contar lá, né? Eu acho que o Thiago conta, né? Enquanto ele tá no escritório... Tem fisiologista, assim, que tem umas informações ali, né? Ah, pode ser. Tá no site o Gol lá, pô. É só entrar e achar lá. Mas como é que o Gol sabe? Eles sabem tudo, cara. Eles controlam quando ele entrou em campo, quantos gols... Porra! Lá tem mesmo. Então o Serginho ficou em campo em 1.413 minutos e marcou 4 gols contra Irati, Paranavaí, Brusque e Globo. Qual o gol preferido aí, Serginho? Acho que foi contra o Globo, né? Nem precisa chutar agora. Não precisa nem chutar com o Gol, pô. Só do Batata. Ah, é? Roubaram o gol de novo, né? Eles fizeram quando quis e roubaram o gol dele também. Gol espírita aí. Mas ele fez gols importantes aí. O gol contra Irati, né? Apesar de tudo, foi... Mas o Dombruski foi aquele chute fora da área. O Dombruski, é. Foi bonito assim, né? Foi bem que eu conseguia vencer o Dida lá. Foi uma pancada ali, foi bonito o gol. Foi bonito mesmo. Foi aquela que o Atos tocou, né? É, acho que... Foi o Atos e você pegou ele primeiro ali, né? Sobrou. Que importância, assim, que valeu, né? Iniciar o campeonato com vitória ali, 3 pontos. Acho que ele foi o mais importante ali. Acredito eu. Bom, você passou aqui no Operário. Qual que foi o teu primeiro ano aqui? 2010. 2010, né? Então foram três passagens, né? Isso. 2010, aí voltei 2011 e 2016 e 2017. Série D, então, virou perito pelo Operário, né? Apesar que eu não disputei a primeira, né? 2010 eu não disputei, porque eu fui pro Marília. 2011 daí, né? Aí voltei 2011 e disputei. Mas 2011 foi muito legal não, né? É, 2011 foi o ano que a gente parou, acho que na primeira fase, né? Foi. Teve a simulação de árbitro no Germano Crie. É verdade! Nossa senhora! Justo! Ganhamos em 3x0 do Mirasol, aquele jogo, tinha 80 pessoas e eu tava lá. Eu tava lá também. Tava perto do teu lugar, né? É, então. Que maravilha. Hélio Delgado tava lá filmando também. Ele filmou a cabeçada do árbitro. A falsa cabeçada. A falsa simulação do árbitro. Quanto um pouquinho, Serginho, da tua formação. Então a gente colocou aqui que você foi formado aí no São Paulo, né? Isso. Eu fiz a minha base inteira no São Paulo, infantil até o profissional. Aí eu fui emprestado pro Marília, aí voltei pro São Paulo. Fiquei ali mais ou menos no time B, disputando uns campeonatos ali, aspirantes, amistosos. Aí acabou o contrato e já vim direto pro Operário. Aí do Operário que eu comecei aqui, praticamente não sei mais do Paraná, né? Operário. Aí fui pro Marília, voltei pro Operário. Aí fui Londrina, Maringá. Aí fui pra... Pro Brusque. Não, Brusque não. Camboriú. Isso, confio os nomes. Camboriú. E eu retornei pra cá, do Operário. Então é quase mais paranaense já do que paulista, né? Passei pelo Foz também. Então minha carreira foi praticamente toda aqui no... Devia aguentar o Arif lá? Ah, será que é o Arif? Tem boas vibrações do Arif? Não. Eu já sou dos bastidores, outro que não pode falar. Pode, é que pode tudo. É louco. Inclusive o Thiago é amigo pessoal aí do Arif. É, sempre manda boas vibrações pro Thiago. Assim, sim. O clube que você mais se identifica é certamente o Operário, né? Sim, com certeza o Operário. Falar que é Londrina, Deus o lhe. É. Eu já fiquei esperando aqui. Não, não. Foi o Londrina. Opa. Eu tive uma passagem boa, assim, um carinho legal no Maringá. Fui muito bem tratado lá. Mais questão de torcida, ambiente, cidades, que foi em Ponta Grossa mesmo. Eu lembro muito da passagem do Serginho aqui, quando estavam os dois Serginhos, né? Isso. Inclusive o meu apelido Paulista foi por causa dele, né? Já tinha outro, né? Já tinha ele aqui, aí colocaram o Serginho Paulista, e ele como já era da região, já conhecia, já tava no profissional um bom tempo, todos me chamavam de Serginho e eu Paulista. Aí ficou Paulista mesmo até hoje aí. Que beleza, né? Querem passar alguma pergunta aí pro Serginho, antes de a gente começar? Já uma urgência que teve ontem um bate-bola aqui. Hum? Conta o batidor. O batidor só, ele já sofreu de jogar. Jogaram lá do Paulão no presente da Trem, foi bonito. Porque lançou de bola pro Paulão, meteu um ontem, meu Deus. Consagrou o Paulão. Consagrou o Paulão. Então, numa das peladas, ele meteu cinco o Paulão. Pô, louco. Tava fácil a coisa. É, assim, das passagens que você teve pro Operário, o que você vê de evolução? Lógico, nós torcedores, a gente vê uma coisa mais amadora, como era 2010, 2011. Era mais difícil no Operário as coisas, né? E agora você vê com um pouquinho mais facilidade. A gente tinha casos de salário atrasado na época, agora a gente não ouve falar mais disso. Mas questão de estrutura, o que você vê de diferença da primeira passagem lá em 2010, 2011 e agora? É muito notório. A estrutura ali, quando eu cheguei aqui em 2010, eu sofri. Até porque eu tava indo de São Paulo, né? Foi uma formação ali onde tinha de tudo, na base, tudo, no profissional. Aí quando eu vim pra cá, eu senti um pouco pelo alojamento ali, chovia ali, alagava tudo. O campo já não era legal. O vestiário ali, onde tinha um chuveiro. Aliás, tinha dois que funcionavam. Mas um ali, se você desce a descarga, parava de funcionar. Se alguém desce a descarga, nossa, era uma gritaria. Imagina o frio aqui. Então era doído, era doído. Aí veio a Premiere, deu uma arrumadinha ali no vestiário, um pouco na estrutura. Aí foi quando eu saí. Agora quando eu voltei, aí já se vê que é profissionalismo mesmo, o estágio, a organização, a parte ali de fisioterapia, parte do marketing, de assessoria, tudo. Cozinha. Nossa, a cozinha agora tá uma maravilha. Então agora, você vê que o Operário é um time mesmo de ponto ali, que é gostoso. Hoje eu tô aqui, se eu receber uma proposta parecida, um pouco melhor, eu já não vou. Não, eu quero ficar no Operário, porque aqui tá legal de jogar. Que maravilha. É interessante a gente ver isso assim, você ter pego duas fases bem distintas no Operário. Você é um dos poucos jogadores, né? Inclusive você e o Lisa, que passou aqui recentemente, até saiu do Operário agora, mas vivenciou também esses dois períodos do time. A gente, como torcedor de fora, a gente não tem, às vezes, essa noção desses detalhes mesmo que você comentou aí, questão do banheiro e tudo mais, né? A gente fica sabendo assim, mas é... Só o Gê Martins que deu uma banha para os caras. Vai na nossa, só. Repetitivo. Vamos ver a paz pra pauta. Repetitivo. E tentando lembrar lá de 2010, 2011 lá, a gente tinha um time em 2010, ali foi quando a gente voltou para a primeira divisão, né? Sim. E a gente tinha um time muito bom, né, Sergio? Tinha um time bom ali, tinha que... Não era um elenco assim, recheado e tal, mas era um time bom, os nex se identificavam bastante, que tinha ali no meio de campo ali, jogava o Zé, eu, o Serginho, então era um time... Era um grupinho fechado, vocês viram? O Baiano, o Ceará... Isso, o Baiano, o Clênio voltou depois de 2010, né? Será que foi em 2011? Em 2011, certo. Aí em 2011 a gente já estava com um elenco bom mesmo, já tinha o... O... O Serginho com o Tarnanense era banco, mas mesmo assim foi a gente na hora que foi dividir o bicho ali, né, que tinha conseguido a vaga, ele foi o único que jogou todos os jogos e não era o titular. E estava sempre de bem ali com a vida no grupo, então a gente tinha um time muito bom em 2011, muito, bora, muito gostoso de estar jogando ali. Em 2011 nós ficamos em terceiro colocado no Paranáense. Terceiro colocado. Se veja aqui, que coisa, né? E o que aconteceu, será, naquela Série D que deu uma desregulada assim, né? Porque o grupo era forte, né? Forte. Era o grupo que a gente tinha o Oeste, acho, né? Oeste e Mirassol. Oeste e Mirassol. Eu não lembro, mas acho que era 2010. Era oeste, Mirassol, CN. Era oeste, Mirassol, CN. A gente ganhou do Oeste lá, em 1 a 0. Perdeu o Mirassol lá, 1 a 0. Foi naquele jogo com o Mirassol. Ganhamos o Mirassol em casa. Perdeu o CN aqui, com aquilo que o CN vê, aquilo que doeu lá. O ruim foi contra o CN. A gente perdeu em casa e lá foi o CN que foi o pior mesmo. É difícil dizer assim, né? Mas acho que da questão de 2011, do estadual para a Série D, não sei o que exatamente aconteceu. Parece que não sei se subiu ali para a cabeça, uma certa vaidade, já pensando no ano seguinte, achando que ia ser fácil pelo estadual, mas as coisas ficaram difíceis, muito difíceis ali na Série D. Quem que era o técnico na época? Era Milton. A Milton. Era da Premier, né? Da Premier. A Milton. Chorão, que Deus me lembre. Nossa, chorão, que Deus me lembre. Mas era bom técnico. Era bom técnico, bom técnico. Então, mas acho que pode ser que tenha dado uma mudada também ali no jeito de trabalhar para o segundo semestre também ali. Foi um dos fatores ali que acabou acontecendo, né? Alguns jogadores saíram, a diretoria não gostou, que foram para o Paraná, assim, o Paraná, para o Joinville, a diretoria meio que não gostou, aí teve um certo conflito, mas eu acho que foi mesmo, acho que subiu um pouco para a cabeça ali e não conseguimos. aí depois que o... Acho que tinha o Cerâmica também, né? Cerâmica também, né? Cerâmica também na época, é verdade. Aí o Paiva quando assumiu, aí foi, deu... falou lá, assumiu bem, o time que ganhamos. O Igor, o Igor. Carlos Igor. Aí fomos bem, aí foi quando eu saí, né? Aí acho que no Sadoalho não foi muito bem, né? O Paiva, se não me engano. 2012, né? É, 2012 a gente ficou meio tabela, teve aquele jogo épico contra o Curitiba aqui, ou foi 2013 aquele jogo contra o Curitiba? Ah, não é gol do Baiano na bicicleta? Não, não sei, foi 2012 ou 2013. Acho que foi 2012. Acho que era o Baiano e o Ceará ainda que estavam no meio. Então o Ceará ainda perdeu aquele gol que dribou, o Vanderlei. Nossa! O cara ia ser o gol mais bonito da história. Foi 2012, mas a gente ficou meio tabela, não classificou. A gente vê até esses caras se aposentando hoje em dia. O Baiano se aposentou recente agora. O Ceará também já faz um tempinho aí que se aposentou, né? O Serginho se aposentou também. Se aposentou? Aposentou, sim. Ele se aposentou bem, estava no São Bento, né? Estava no São Bento, cara. Se aposentou bem. Você ainda vai um tempo, né, Serginho? Não, eu vou. Enquanto deixar eu estou indo. Enquanto deixar eu estou indo. Que bom. Maravilha. O Mauri Fidelis está perguntando para você, Serginho, a diferença de qualidade técnica que vocês verem entre Série D e Série C. Muita gente fala que é praticamente o mesmo nível, que a Série D é um pouquinho mais difícil por conta dos mata-matas. O que você vê de diferença entre Série D e Série C? Bom, eu joguei uma Série C. Eu acredito muito, sim, que a Série D é muito mais difícil. Agora, a Série C e a Série B ali já é mais parelho ali. Muitos jogadores jogam Série B, jogam Série C, mais parelho. Aí a Série A está muito, muito além das duas. Mas eu acredito que não seja tão difícil. Se fizer as coisas certas, como o Operado está fazendo, contratando os jogadores certos, sendo profissional o jeito que está fazendo, eu acredito que a gente tem uma grande chance de subir com menos dificuldade que foi na Série D. Eu acredito que seja mais fácil. Maravilha. Ou menos difícil, né? Menos difícil. Fácil, nunca é fácil no Operário. Nunca é fácil. Tendo visto os times que estão na Série agora, caindo. Só que a gente chega na final. Na final, a gente não é fácil. Grande abraço para o Globo inteiro. Então a gente vai só fazer um cortezinho aqui para o nosso intervalo com os apoiadores. E você que está nos acompanhando na live, claro, vai continuar aqui. Então para vocês que estão assistindo o programa gravado, Daqui a pouquinho a gente volta. Música 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 sociais, inclusive foi ao vivo o negócio aqui que o Molina leu a notícia para a gente, mas ficamos sabendo de algumas informações e que não sabemos ainda se é verídica ou não, né? Quais as informações que temos aí, Otero? Gio Martins? Quer passar por você? Ah, é? Você entrou no jogo da Itália ali, rapaz? Tá nos 45 minutos, falta muito pouco. Falta um minuto para a Itália não ir para a palma. Concentra-se, Gio Martins. Assim, de bastidor não é nada oficial ainda, a gente soube de uma possível contratação de um zagueiro do Maranhão que jogou contra nós, se eu não me engano o nome dele é Igor, que fez o gol. Acho que fez um gol aí. Temos umas informações aí de bastidores. Fez o gol contra nós lá no jogo contra o Maranhão. Começaram vencendo, inclusive. O nome do jogador que fez o gol lá é Igor, não vi a posição do cara para vencer. Se é zagueiro, não. Mas possivelmente um dos zagueiros contratados seja ele. Pela dificuldade que o Maranhão esteve aqui, que a gente sofreu para fazer gol no Maranhão, foi na metade do segundo tempo que a gente fez um 1x0. Então, marcava bem o Maranhão. Ele não era daquele trio lá no meio do Maranhão com aquele dos outros caras? Curuca, Chico, Bala e Piu Piu. Nunca mais se esquece do gol. Mostra a ponta da língua. E o craque era o Curuca do time. Viva o futebol brasileiro. Esse é futebol de verdade. Tem nomes que a gente soube assim de bastidor, é esse. Mas nada, nada, nada oficial. Bastidor, por enquanto. Robinho, comprado. Não é essa a lenda? É, Robinho... Até pelo que a gente tinha, né? Tinha informação que ele só viria para cá se fosse comprado o passe, né? Então, temos um boato aí que o Álvaro meteu a mão no bolso junto com o Marcos do Queima. Geralmente os empresários vendem uma parte do passe, não vendem o preço total. Não tem ideia. Mas para ele vir, quem comprou? Na própria coletiva, o Álvaro comentou que o Robinho só viria se tivesse a compra de parte dos direitos econômicos dele. Teve essa compra. Agora, de quanto é essa parte, se é 1 ou 100%, ninguém divulgou. Só o Sérgio Maluceli e eles, sabe? E Álvaro Gomes. E alguém mais. Dividido em 3, né? O Serginho, teu contrato renovado até? Então, meu contrato vai acabar agora dia 30. Aí eu já conversei com o Carlinhos e tal. Ele disse que vai renovar até o final do Brasileiro. Aí eu fui para assinar, só que na semana que era para assinar, eu tinha viajado. E quando eu voltei entraram em recesso, né? Aí eu, o Peixoto e o Batata, estamos esperando voltar. Nós 3 já vamos assinar juntos, já manda tudo junto. Então estão Baia, então, os caras. É. Ainda acho que o Chicão e o Baia também estão no mesmo, né? É, o Chicão e o Baia devem estar no mesmo. Também acho que estavam em férias, viajando, alguma coisa assim. Estão na mesma situação aí. Inclusive, o Baia foi viajar e se encontrou com o Rossi lá, né? Puta azar do Baia, hein? O Baia foi brincar com pipoca? Ô, louco. O Serginho não chegou a jogar com o Rossi aí. Sorte o Serginho. Sorte o Serginho. Sorte o Serginho. Quem esteve em Belém viu uma pipoca. Serginho, você jogando ali, você sente um entrosamento maior ali com o Chicão ou com o Indy ali? Como é que você prefere jogar ali? Quem é parceiro ali joga bem, joga entrosado? É, eu joguei mais com o Chicão, né? Então, entrosamos legal ali, eu acho. Acho que o Chicão ainda gosta de jogar comigo ali, porque ele fica mais solto quando joga comigo. Porque normalmente o Jersinho manda eu marcar para ele jogar. Olha o nervosismo ali. Olha o nervosismo ali. Ai, meu Deus. Que situação. Vai, não falta algo? Olha só. Vai, vai. Mas então, aí o Jersinho fala, né? Sempre eu estar marcando, o Chicão não sai mais para o jogo, eu pego aquele camisa 10 ali. Então, o Chicão fica mais solto comigo, né? Mas ali, eu converso com ele, falo que cansei, ele vai para a marcação. Quando eu saio, sempre pode reparar que ele também está marcando, ele fica ali. Então, a gente troca bastante. Quando eu estou indo, ele está ficando. Então, como eu estou mais entrosado com ele, eu joguei muito mais com ele. Com o Indy, eu joguei acho que uma ou duas partidas. Joguei duas. A final e uma contra o Brusque, mas aí foi com três volantes. Então, eu estou mais entrosado com o Chicão mesmo. Mas, no geral, a gente vê que a relação de vocês ali, do grupo em si, é muito boa, né? É. Vocês têm um entrosamento extra-campo ali muito bom também, né? Tem muito respeito ali, pô. Tem muito respeito. Sabem lidar ali com o dia a dia. Tem o... Além do Chicão como capitão, tem o Peixoto, o Sousa, que faz ali o meio de campo ali fora das quatro linhas ali, que são pessoas sensacionais, pô. Então, a gente vive ali um dia sempre alegre e é que dá o resultado, né? Tá com saudade de voltar a jogar já? Fih, é ruim para o jogador ficar parado assim, né? É, um mês no máximo ali é o suficiente, né? Se tem uma esfera renovar, passa disso e o corpo já começa a sentir falta. Mas é para nós que... Seu meu adulto já... 20 dias em casa, você já quer voltar a trabalhar? Deixa o saco, cara! Aí tem que ficar, tem que ficar em casa com a mulher. A mulher quer que você faça almoço! Não sei o quê! Vai você aonde? Pô, eu vou trabalhar! Fala nisso, mano! Tô meio acornetado da esposa do Serginho ontem! Rapaz do céu! Foi, foi! Ela me cornetou! Ela falou que ela assista o programa e vê nós falando mal dele, hein? É! Eu sigo falando, são uns besteiras! Depois é o do rosto, depois... Ele falou, pô, não, vamos lá, pô, a gente tá sem assunto. Ela, ah! Então quando tá sem assunto, você vai fazer! Hoje é uma artista e a... Eu sei como me dá legal, né? Que beleza! Que beleza! Esse é o nosso presidente Jean Martins! Ah, louco! Não, mas é uma bacana! Você é tipo o Pelé, né? Boca fechada é um poeta! É, vem isso lá! E o maldito da Itália não vai pra conta! Parabéns à Suíça! Estamos ao vivo! Suécia, rapaz! Suécia, rapaz! É tudo na mesma coisa! Então, parabéns! Suíça, rapaz! Informação importante aqui! Antônio Ismiculis! O pessoal da mesa tá convidado para experimentar a melhor pizza de Ponta Grossa no Laguna lá! Aí, ó! Tudo na mesa! Boca na mesa! Boca na mesa! Boca na mesa! O Sérgio tá junto! Boca na mesa! Bora! Partiu! Saiu do Pelé aqui, ó! Pizzla! Os bichos que vão me encerrando por agora! Tá forte a larica aqui! Não! É... Falando aí da nossa Série C, então, né? Então, três clubes matematicamente rebaixados aí já pra Série C 2018! O ABC, o Náutico de Thiago Moro e o Santa Cruz estão rebaixados aí, né? Restando uma vaga que nove querem fugir! Olha que poético! É super bonito, né? Bom, né? Isso aqui foi... Encheu a água, cara! Nove querem fugir dessa vaga! Nove times, mano! É, então, pra vocês terem uma ideia aí, desde o Cristiúma, que está em nono lá com 46 pontos, até o Louverdense, que é o primeiro aí da zona do rebaixamento, que está com 40! Então, seis pontos separam esses nove times, né? Então, nove pontos ainda em disputa, né? Então, todos esses ainda têm chances algumas... Mas acho que pode ficar entre o Louverdense, o CRB e o Boa mesmo, que são os que mais estão com vontade de jogar contra o Peraro no que vem! O Louverdense está atrativo, né? Tá! Então, a gente tem o Louverdense, que é o primeiro na zona de rebaixamento aí... E é longe! O Lucas do Rio Verde, né? O Peraro tem que jogar lá em cima do Mato Grosso, cara! É longe pra caramba! É a 340 K de Cuiabá! Isso aí! E os mais próximos aí depois do Louverdense, que a gente tem o CRB aí em 16º, com 42 pontos! Fica aí o CRB, pior ainda! E daí vai vir, sei lá quem! Aí, o nosso amigo Gustavo, o zicador do Peraro e Paixão, disse que vem o... O pior que é! O pior que é! Não tem tanta... Tem uma certa lógica! Se for olhar por quilometragem, é próximo ao Juazeiro! É muita diferença! Aí tem que jogar no Acre! Imagina! Não dá, né? Meu Deus! Aquela viagem pro Acre lá foi terrível, né, Serginho? Foi! É longe, hein, cara! Longe, longe! A questão de clima lá também é totalmente diferente! É, muda bastante! Deu pra ver que vocês estavam assim, foi um jogo assim que o Peraro estava pesado! Foi! Uma humildade, né? É! É meio estranho lá, cara! É diferente! Nunca tinha pisado lá também, né? Foi a primeira vez! E o campo também, grama alta, mas era duro! É estranho lá! É bastante estranho! É um pasto, praticamente! Tá vendo? Então continuando, a gente tem o CRB, que tá bem próximo aí, com 42 pontos! Primeiro fora da zona do rebaixamento! Aí tá o Boa, com 15 pontos! E o que caiu boa! Seria uma boa! Com 43 pontos! Em décimo quarto aí o Guarani, com 43 pontos, que também seria uma boa, né? Figueirense, em décimo terceiro, com 43 pontos! Todos esses aí caindo pro grupo do Operário aí, né? Goiás também, em décimo quarto! Se não me engano, amanhã tem um jogo Luverdense boa! Vai dar uma briga boa! Vai dar uma briga boa, né? E aí os que estão mais longinhos, um pouco aí, mas que ainda tem chance de cair! O Paissandu, em décimo primeiro, com 45 pontos! O Brasil de Pelotas, em décimo com 45 pontos! E o Criciúma, em nono, com 46 pontos! Eu acredito que não vá mudar muito disso aí! O Luverdense já tá... A esquerda do Pelotas, Caia! Puta, o timinho chato que eu tava assistindo o Paraná e o Brasil de Pelotas! Meu Deus do céu, cara! Eu olhei o final! Eu não quero esse time jogando com nós! É, é um time ruim de jogar, viu? Você tava? Você jogava? Eu tava vendo aí os jogos! Não, eu tava! Eu tava no Maringá uma vez, eu joguei contra eles lá! É difícil! É, a rodada é completa amanhã, né? Então, o Londrina pega o Guarani em casa! O Londrina vem de nove vitórias nos últimos oito jogos! Se não tivesse perdido pro time sub-20 do ABC, lá tava brigando diretamente pela vaga do acesso! É, também! Tirando as derrotas em casa também! Então, o Guarani provavelmente deve perder pro Londrina! Vila Nova e Figueirense! Vila Nova, pelo que jogou com o Inter no sábado, não merecia ter empatado o jogo! Merecia ter ganhado o jogo! Então, o Figueirense também tá ali pertinho! Deve perder pro Vila! Quem mais aqui tá ali embaixo? O Luverdense e Boa que se enfrentam e o CRB e o Guarani também se enfrentam! Em CRB! Em CRB eu jogo! No Rei Pelé! No Rei Pelé em Alagoas! É! Então, complicou pro tal do Luverdense! O Luverdense vai jogar com o Guarani! É! Comprou direto! Se o Luverdense perder pro Boa... Vai a 43? Passa ou Boa? O Boa abre 6 de diferença pro Luverdense e aí praticamente já se salva! Faltando duas rodadas depois dessa, né? Não sei! O Boa vencendo fora de casa praticamente já elimina o rebaixamento! O Bom é se o Luverdense ganhar essa! Vou torcer pro Luverdense nessa partida! Serginho, objetivos pra tua carreira ainda? Você pensa em Seleção Brasileira? Como é que tá o pensamento? Tá na base eu pensava bastante! Não tive essa oportunidade! Ah, agora... Crescer com o Operário! Quero crescer que nem o... Não sei... Uma vez eu comentei com quem que eu ruí bastante o osso aqui, né? Agora tô filhazinho, quero ficar aqui no Operário mesmo! Subir Série B, atingir Série A, Estadual... Gostaria de ficar aqui o máximo de tempo possível! Maravilha! Tô ouvindo o recado da minha esposa lá, acho que ela não gostou de alguma coisa que eu falei, hein? Não, ela falou que agora entendeu porque você não estava olhando pra câmera e sim para o alto! Você estava olhando o Buffon! Ah, tem que ser! É um graço de amor aqui com esse Buffon que eu vou até falar uma coisa! Cara, eu acredito que o Buffon não vai pra Copa! Puta! Acabou a Copa pra mim! Os recados aí? Abraços do pessoal e etc? Quem está mandando abraço pra nós é Gilberto Abib, meio parente, ele é de Fortaleza no Ceará! Ah, ele estava lá! E foi na final contra o Globo! Ah, encontrei a pena! É! Foi de Cabo no Fortaleza pra Ceará Merim este dia final lá! Abraços, Gilberto! O Jefferson André confirmando que em 2012 foi o gol do Bicicleta do Baiano mesmo! Foi em 2012! O laço está em algum dos fases! Tem uma foto lá em cima, lá em cima da porta! A Mauri Fidelis está perguntando se tem alguma coisa de ampliação do estádio pra essa temporada? Difícil! O Alvaro disse que no próximo programa... Gestos 11 anos atrás da câmera! No próximo programa, o professor Helio vai falar aí sobre a direção! Nós temos dois temas em pauta pro programa que vem, que é esse do estádio, professor! E um aí da... Eu nem quero! Me aviso pra eu nem vir! Me aviso pra eu nem vir! Não, não vem, meu amor! Você tá de folga esse ano que vem, gente! Obrigado! Ganhou o testato! Se o Jéssico quiser puxar lá pra ver se tem mais perguntas pra cima, eu também não tenho! Opa! O Marcelo está falando alguma coisa aí? Ele comentou só da Itália fora da Copa! Ah! Ode! Ode! Cadê? Onde é que vai? O negócio que pra cima não vai pra cima? Clique aí na setinha daí! Não! Tira na imagem! Ah, é! Desculpa! Quando a idade chega... É complicado, às vezes, lidar com tecnologia, então olha o que tá acontecendo aqui agora! Ó, o Joel Brasília esteve aqui! Joel Brasília teve aí, não sei se tá ainda! É... Camarão também tava lá! Camarão! Grande Camarão! Felipe Krieger! Lucas Molina! Lucas Molina! Lucas Molina falou que ia tá trabalhando e não ia poder tá aqui! Tá nem assistindo o programa! Você viu o contato? É um vagabundo! Ele tá sem barba! Ele tá sem barba! Ele tá sem barba agora! José Maria Forvilles! Grande Forvilles! Assistindo aqui de Curitiba ao Papo 209! Abraço! Thiago Moura é toda patota! Grande Forvilles! Grande abraço! Isso tá aí! Forvilles que sempre tá em todos os jogos! Mora em Curitiba e tá ele com o Fábio, o filho dele aqui em Ponta Grossa! Faço todos os jogos operários e vem na AFA sempre comprar um choppinho! Tá aí! É isso aí rapaziada! Então já estamos chegando ao término aí do nosso Papo de Boteco 209! Estaremos na apresentação lá na... Vamos estar lá! Com certeza! O Serginho vai se reapresentar lá também né Serginho? Vou estar lá! Então! Maravilha! Quer contar alguma história de bastidor pra nós antes da gente encerrar aí? Pô cara! Eu não tô lembrado agora! A gente gosta sempre de umas histórias, sempre a resenha! O último que contou uma história boa foi o... O Gerson, né? Aquela da placa foi boa que ele contou aquela vez! Foi! Contou o segredo do Chicão, mas nós também... Dos pênaltis do Chicão! Nós gostamos de uma resenha! Chicão, tá bem? Tô! Então você bate o sexto! Agora eu não tô lembrado não! Tu banho com o Gerson, vocês não querem falar nada! Ai meu Deus! Você tá precisando de Paula! Porra! Terceira vez o programa! Até de música no Fantástico! É oferecimento da minha prima na Paula que deu uma loja agora de banho que vende lá! Ah! Fantástica! Isso aí! Produtos de hidro, toalhas... Então você procura lá na Hidro também! Sai fora! Deixa ele contar as minhas defesas ontem! Contar as minhas defesas ontem! Porra! Antes da gente encerrar o programa eu já estava esquecendo aqui que temos uma lista importante pra passar pra você! Porra! Prima o colorido ainda! Muito bem! Então como a gente já tinha comentado no programa passado aí sobre os estabelecimentos que fazem parte aí do Clube de Benefícios! Ainda não deu tempo de passar pra pegar minha carteirinha, né? Isso! Do sócio fantasma da vila aí, né? Então a gente já tinha passado pra vocês aí a lista dos estabelecimentos, mas agora a gente tem aí as taxas, as porcentagens aí de desconto que cada avô oferece aí, né? É! Só lembrando que começou a valer já esse percentual desde sábado agora, dia 11! Então todos que trocarem a carteirinha pra carteirinha nova já podem usufruir do benefício! Quem tiver com a carteirinha antiga não vai ter direito ao benefício ainda! Então pra você ter a carteirinha nova tem que estar em dia e tudo mais com as mensalidades! Uhum! Então a gente tem aí passando rapidamente pra vocês aí as quatro panificadoras aí, a Bom Gosto, a Vila Velha, Oficina do Pão e Belly Pane, a Churrascaria Estrela de Prata, a Executive, o Bob's, o Boteco da Visconde, todos aí com 10% de desconto aí nas refeições e claro na padaria aí, nos produtos de padaria, né? Vamos no Boteco da Visconde, sei lá! Ah não, já vamos no Miculis, né? Esqueci! É, opa, já tá engatilhado, já tá no forno a pizza! Eu acho que tem que ser 100% de desconto aí! É! Ele não falou ali cara de graça, né? Não sei lá! Ele ficou confiado! Mas não, tá nas entrelinhas galera! É, GGPEL, papelaria, serve tintas e gemado e do patrão aí com 5% de desconto em todos os produtos, lojas MM ainda não foi divulgado desconto, será divulgado aí na sequência. É, eles não terão um percentual fixo, eles vão ter alguns percentuais por departamento, né? Então por isso não tem um percentual fixo. A Clínica da Visão aí com 40% de desconto nas consultas. Uou, eu tô indo lá, hein? Tô indo trocar meu óculos! E daí tem a casa de viagem de vista também, né? Jogo bola, mas... O gira tá precisando, tá difícil de ler os comentários ali, então... Ah, não é, que... Provavelmente não tá aqui na televisão, vai na Ótica Prisma! Vai na Ótica Prisma! Comprar o óculos aí! Ah, quanta porcento? 20% de desconto nas compras à vista e 10% de desconto nas compras a prazo em Ótica Prisma, pra você comprar aí seu óculos, informação e etc. Ah, endereços não temos! Você pode jogar... Joga no Google! Você quer dar um Google aí? Joga no Google! Joga no Google! Ótica Prisma! Você descobriu quantos minutos! Patrocine! 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 É, você tá com interesse na Ótica Prisma! Farmácias Flamingue aí com 15% de desconto... Foi ligado? É na frente da minha casa, mas... Nossa! Eu presto tanta atenção! Acho que deve ter trocado o óculos agora, né? Tá com desconto! Farmácias Flamingue com 15% de desconto em todos os medicamentos. Queima o lojão 5% nas compras à vista, no dinheiro e no cartão de débito... Tá, tá, tá... Curu, queima lá aí! Tá, curu! A menina, ela me dá 10%, agora eu me dá mais 5%. Então é mais 5, né? Então tá bom! Deixa eu usar carteirinha e depois você pediu 10. Você vai comprar cueca por quinzão lá e tá reclamando ainda? Eu prestigio os patrocinadores do clube! Eu só frequento as lojas que eu patrocino o operário. Lojas Maxi Tango, 15% de desconto nas compras à vista. Black House Inc. Tattoo Studio. Desconto será divulgado na sequência, você viu? Vai fazer aquela tatuagem? Eu não tenho tatuagem, eu vou fazer um piercing. Vai fazer um piercing. O umbigo. Não, aí é muita... Aí não, né? Vai ser perder no meio dos meus pelos, da minha gordura. Nossa senhora! Não precisa de detalhe nessas coisas, não. Não precisa. Então já pra tirar toda essa pelagem do seu corpo, você vai no WT Studio de Beleza. 10% de desconto em cortes, escovas, penteados, design de sobrancelhos e mateagens. Não falou de infilação ainda. Calma, tá lá ainda. 10% de desconto nas químicas em geral. Mechas pra fazer na barba aqui ficar. Ah, lembra? Luzes, tinturas e alisamentos. 12% de desconto em mega hair, apliques. Esse eu preciso fazer. Esse é pra mim. Película acabou. O Serginho tem uns penteados, às vezes de quando. Bem estádio também, né, Serginho? Ah, de vez de quando é fácil. Ontem tava cornetando. É, tá. Serginho tem. Apliques película capilar implantada e perucas. Opa, muito me interessa. E 15% de desconto em tratamentos. Cauterização, hidratação e nutrição capilar. É, eu fui fugir dessa. Fui esperando a depilação ali na OT. Mas se ligar lá é capaz que eles arrumam a depilação. Que tem um estúdio de depilação, convenia-se com o operário que a gente vai lá depilar-se. Usou o Thiago de Galera de Propaganda. O que é essa? Pode ser uma estagiária lá. Se vê aquela barbearia nova que abriu o Joinville? É, eu não. Não vi essas coisas. Um amigo meu que mandou nos grupos aí. É, eu não vi não. Também não tô sabendo. Mas diz que tá sendo uma van aí pra cortar a cabelo Joinville. Então vamos encerrando o nosso papo de boteco aí, Gelo Martins. Isso aí. Um abraço a todos. Obrigado, Serginho, da presença aí. Ficamos aí na guarda da apresentação do time aí. Se Deus quiser. Deus ilumine. Deus operariano ilumine o Álvaro aí pra acertar nessas contratações aí que vai entrar em balada em 2018. Tiago Bono. Isso aí. Obrigado a você que nos assistiu aí até agora. Infelizmente ali a Azul é fora da Copa, mas... Ah, cara. Vamos beber hoje junto. Faz mais um disc, cara. Vou fazer. Mais um disc que eu vou tomar junto. Vou agradecer a você que nos assistiu. E segunda-feira vamos estar lá prestigiando. É... Ver se conseguimos fazer algumas imagens. Algumas entrevistas já pra poder usar aí no Papo 210. Então uma ótima semana a todos aí. E que a próxima semana seja de boas notícias aí para o Fantasma de Vila Oficinas. E agradecer ao nosso amigo Serginho aqui por estar presente. Já entrevistamos ele lá no lançamento, na exposição das fotos lá do Bento. Então não dá pra dizer que ele nunca participou do programa. Já entrevistei ele nas outras passagens também, então... A esposa dele tem certa razão no momento que você convidou o mal convidado. Já convidou. Mas ela fala o que fala o mal dele aqui. Não, isso não. Aí eu não sei. Porque depois do Peixoto eu aprendi a não falar mal dos caras. Eu só falo mal do Grossi. Pelo contrário. Inclusive a gente sempre elogiou muito a você aqui no programa, né? E não só você aí, mas... Mas é racista, hein? Não, mas... Não, mas... Pé, ó... Pode garimpar lá que eu tô certeza que a gente não falou. Inclusive os três volantes a gente sempre elogiou muito bem porque a gente não teve o que reclamar, né? O Chicão, o Serginho e o Indy, a gente tá muito bem servido aí dos volantes, né? Alisson Antero. Boa noite. Agradecer ao Serginho pela participação. Agradecer ao Serginho pelo título. Teve muita participação. Ainda fez um gol na final, né? Então... O gol do pênalti com a camisa nova que você bateu lá. Mas é... E torcer que, que nem o Jair falou, que essas contratações venham pra... Na medida pra somar e um elenco que um bom elenco que ficou. Ficou uma bela menina de jogadores num bom nível. Então... Tomara que venha pra somar e que tenha o dedinho certo do Gersinho e do Álvaro. Serginho, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite, né? A gente quer deixar as portas da Álvaro sempre abertas pra você, né? Pra você vir até conversar com a gente fora da hora, hein? Não precisa ser um problema, né? É, não sou os psicólogos, mas estamos aí, né? Estamos aí pra bater um papo sempre aí, né? E mandar um abraço lá pra tua esposa também, que diz que assista a nós aí, né? E... Muito obrigado aí, mais uma vez. Show! Agradeço bastante. Saindo e fez a minha esposa ali. Ela gosta, ela gosta da resenha. A gente tá casada aí dez anos, então dez anos mesmo de futebol. Ela é uma heroína! Ela gosta, é. Isso é um abraço. Já sofreu bastante. Isso, um abraço, um beijo. É... Sofreu bastante aí, então ela sabe da resenha de brincar. Tu pelo nome dela? Camila. Um abraço, Camila. Valeu, Camila. Só uma coisa aí, você tem que comprar camiseta pros teus filhos, né? Exatamente. Eu tenho que fazer uma brincadeira ali com a formação dele no São Paulo. Não, não, não. Eu já vi até uma vorgóis também, né? Verdade, verdade. Eu já comprei uma camisa pro mais novo e o mais velho tem uma escolinha ali. Ele joga ali no operário, né? Só faz o design então, né? Isso, né? Ele usa, pô. Então, agradeço o convite aí, pô. Obrigado mesmo. Muito bom lá ali no Clube Livre. Foi muito bom o dia. Agradeço pelo convite de todos vocês aí. Toda a positividade pro operário, pra nós aqui, né? Que somos uma família. Vocês ali na torcida, passando aquela energia boa. Fazendo aquela festa bonita pra nós ali. A gente correspondendo dentro de campo. E que essa próxima temporada seja de tudo melhor, né? Toda a positividade pra nós. Que dê tudo certo. O operário alcance um Dregal maior ainda. Maravilha. Maravilha. É isso aí, então. Vamos encerrando nosso Papo do Boteco. Como o Thiago já falou, esperando que semana que vem tenhamos ótimas notícias aí. Já com a listagem aí do qual será o nosso time aí pra temporada 2018. Muito obrigado pra você que nos acompanhou até aqui. Esperamos a sua audiência aí no Papo do Boteco 210. Então, boa semana e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.